Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galerinha, mais um vídeo de ranqueadas no Rocket League, aproveitem estas partidas maravilhosas. Bora que bora, first match, 1v1, drill, é o drill, é o drill do todo mundo do Euclid, vamos lá então. Tô com o meu octane que ontem deu sorte no 1v1, sai, sai, juntei o cara, calma, ele vai no boost então, vamos na bola. Então meu ping tá bem alto, mano, tá mais alto que o normal, geralmente com uns 200 tá, quer dizer, geralmente, ah, buguei, meu Deus. Eu fiquei olhando, eu fiquei pensando atenção, tô viajando aqui, mano, tô viajando, eu falei coisa errada e me embananei até no jogo. Meu ping geralmente tá tipo uns 160, 170, mas não sei porque agora tá 200, calma que aqui dá pra fazer gol, hein. Aí, beleza, vamos lá, empatamos aqui, Gold Kick Off, né, um V1, só no V1, né, pra ter Gold Kick Off e só ficar feliz assim, né. Matou uma Gold Kick Off, é triste, calma, ele vai no boost lá, tá, ele voa, hum, ele errou a bola, calma, 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 o cara tá errando a bola. Ai, ai, entrou, 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 aí mano, ô louco, aí foi, foi nice, mano, o cara até mandou um nice shot. Eu joguei bem agora, porque eu tava sem boost e ele tava com, consegui dar o toque antes dele vir, 2x1, vamos lá, o kick aqui vai vir pra mim, dominar aqui no canto, pegar o boostzinho. Ah, o cara tirou, ah, não, olha esse kick, ah, não creio, quase que eu peguei, meu amigo, quase que eu peguei essa bola, mas não deu. O cara teve muita sorte no kick ali, na real não foi sorte, ele foi bem no lance, o kick ajudou, né, mas faz parte de quem arrisca um pouco. O cara arriscou dividido e agora eu vou tomar o gol, ele fez o kick off do Firewall. Sai, quer dizer, do Firewall é do Squish, né, ah, não, o cara pegou o boost. Mas, eu vi pela primeira vez, pelo menos, no canal do Firewall, então eu falo kick off do Firewall, né. E ele também é nosso parceiro, calma. Opa, não vou tocar, diz que faça um gol contra, ele vai pegar o boost. Safado. Vai tocar? Uh, peguei, calma. Ele quer me enrolar aqui, mano, ele sabe que eu tô... Errei. Ah, errei, mano, não creio numa coisa dessas. Opa, isso que é minha. Uh, não. Calma, vou jogar pra... Aí, cheguei antes do cara. Ah, nossa, kick, vem boost. Boa, boost. Ele errou, ele errou. Sua vira. O cara pegou o boost. Oh. Ah, não, o cara já voltou, mano, achei que ele tava fora do lance. Erra, erra. Não, errou. Podia errar, né, brother? Podia errar. Calma, calma. Uh, nossa, o cara veio seco, mano. O cara gosta de jogar rapidinho. Opa. Hum, não vou pegar. Ferrou, ferrou. Uh, ele errou. Ok. O cara errou, mano. Ele errou e eu que acertei ali no final e fiz o gol. Bom. Fiz o gol. 3x2, vamos lá. Não sei como que esse gol deu certo. Porque eu tava sem boost, não sei porque que eu voei na bola. Aí, peguei o boost. Sai. O cara vai pegar o boost de lá. Vou bombar ele. Aí. Ah, tô sem velocidade aqui. O cara vai chegar na bola já. O que que veio pra ele? Tirar aqui. Pegar boost, pegar boost, pegar boost. Ok. Ah, trolei, mano. O que que eu fiz agora? Achei que ele ia vir seco. Trolei muito. Nossa, ele errou. Ok, tiramos, tiramos. Vamos com calma. Na real, eu podia ter ido rápido, né? Dei aquela trolladinha de leves, como sempre. Ah, o cara não caiu no fake. Miserra. Nossa, tô errando a gingada, mano. Odei quando eu erro o giruzinho. Hum, eu sabia que ele ia vir seco. Aí, aí, aí eu entreguei a paçoca. Aí, eu joguei muito mal. Joguei muito mal o lance inteiro, na real, né? Fiquei correndo atrás da bola. Não fiz nada com nada. 3x3. Agora eu fiquei triste porque eu errei tudo que é lance aí, mano. Mas bora lá. Tá empatado ainda? Não mais. Aê. Consegui tirar. Na sua veira. Tem o boost. Tem a bola. Vamos meter aquela bicuda. Pegar o boost aqui no canto e... Uh! Ah, ele vai pegar. Não, não pegou. Não pegou. Eu acho que ele podia ter pego, né? Foi forte? Foi. Mas eu chutei de longe, assim. O cara teve tempo de voar. Talvez ele demorou muito pra reagir. Enfim, 4x3. Ah, não, mano. Não, não, não. Tirar. Ele pegou o boost. Tô ferrado. Ah, não creio nisso. O cara chutou de primeira. Eu não confio que ele ia chutar de primeira. O cara chutou bem até. 4x4, 1 minuto 44, mano. Coincidência? Não sei. Mas... Tamo indo. Pegar os padzinhos? O cara vai pegar o boost. Eu vou na bola. Aê. Calma, calma. Eu não vou nem ir. O cara está indo na bola seco. Gol. Não, aí o cara... Aí também... Não sei porque eu não fui na bola, cara. Eu fico meio preocupado, às vezes, em ir ou não. Riscar. Mas essa aí eu devia ter ido, né? Ia ser um gol bem mais certo do que esse que foi, né? A bola entrou, talvez, porque o cara errou. A defesa? Ok. Deu em mim. O cara vai pegar o boost. Vai na bola? Não! Quê? Ah, não creio, mano. Como que eu não encontrei nessa bola? Na moralzinha. Na moralzinha. Achei que eu tinha encostado. Eu sabia que ele ia tocar na bola e ia rápido. Mas eu joguei mal. Mesmo assim. 5x5. Essa partida está pegada. Trolei de novo. Ah, errei o bloco. Tomei gol. Não. O cara foi muito lento. O cara rateou agora. Sem boost. O cara deixou o boost aqui. Mano, mano, mano. O que eu estou fazendo da minha vida? Errei o boost. Errei o chute. Ah, o que vai ajudar? Sabia. Ah, ele fez. Tá, 6x5. Vamos lá. Meu Deus, mano. Eu estou trolando demais esse x1. Meu amigo, estou errando umas paradas que geralmente não erro. Mas bora lá. Ainda dá para empatar esse jogo. O cara atirou. Tocar para o ladinho. Pegar boost. O cara está indo em mim. Calma. Vou jogar na calma. Vou jogar na calma. Vou jogar no flick. Ah, eu sabia, cara, que ele ia vencer com o Tidal Fake. Não deu certo. O cara jogou bem agora. Calma. Vou dominar aqui. Beleza. Aí, o cara acho que está longe da bola, hein? Nice. Nice. Empatamos. Soltando 19 segundos. Estamos vivos. Estamos vivos. Só não tomar um gold kickoff agora. O cara ficou sem boost aí. Ou ele voa. Sei lá o que aconteceu. Mas empatamos. Só não tomar gold kickoff. Senão... Vou pistolar. Ou a gente faz. Ou a gente faz. Meu Deus. Com o kickoff. Não estou acreditando. 14 segundos. Só não trolam o kickoff agora, vagabes. Por favor. Por favor. Ah, não. Nó. Ai, calma. Calma, calma. Hum, não foi. Tá, 3 segundos. Voltar rapidão. Pegar o boost. Último... Ai, 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 ai. Ai, tirei. Ai, o cara me explodiu, mas eu tirei. GG, mano. Nossa, a partida foi pegada. Essa partida foi pegada. GGzão, mano. Mas deu pra vencer. Deu pra vencer. Tô feliz, pelo menos eu ganhei a partida. Não joguei tão bem assim, mas... Deu pra ganhar, né? Diamante 3, divisão 4. O cara é a champion, né? Dominos, então. O meu parcero é de Dominos. Tô de octane, né? Os outros caras são amigos lá do outro time. Ai, meu amigo. Não, 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 não. Sorry. My bad total. Meu Deus. O que eu fiz agora? Hoje é o dia das trolladas. Meu Deus. Tô trollando muito, cara. O que eu fiz? Eu fui tentar jogar pro lado. Joguei pro lado errado. Não sei nem como que eu fiz essa façanha. Mas vamos lá. Cabeça erguida. Vamos tentar virar essa partida. Pegar a bucha aqui. Uh. O cara do meu time errou. Ok. Deu pra atirar. Vou passar pro cara do meu time, hein? Vai! Nossa! Ah, quase deu certo. O meu passe foi bom. Só que o cara... Se antecipou bem ali, o cara do outro time. Boa, teammate. Isso aí. Mantei a pressão. Hum. Como que passou por mim? Não sei. Vou voltar rápido antes que o meu teammate sofra lá sozinho. O cara voou. Vai chutar. Aí, achei que o teammate ia me bater. Fiquei até com medo agora. Calma. Vamos meter a bica aqui. E o rebote é nosso. Ou não. Ou o cara atira. Pegar o boost. Bora, bora. O cara atirou. Isso aí, mano. Mantei a pressão. O cara vai errar aqui. Ah, ele acertou, mano. Miserável. Voltar rápido. Pegar a boost. O cara pegou o boost. Como assim, mano? Não sei. O cara vai dar a bola. Vai, teammate. Hum. Nossa, que bom que ele errou. Se ele acerta, ele me tira do lance totalmente. Errou. Aê. Nossa, deu certo, mano. Que gol estranho. Foi bonitinho o gol. Tirei dos dois ali um toquezinho. Joguei calmo agora, né? Gostei, gostei. Pelo menos me redimi, né? Da cagada que eu fiz logo no começo do jogo agora, mas... Devo fazer um gol solito. Aqui, nossa. Uh. Ah, chutinho. Gol. Não foi tão forte o chute. Mas que bom que foi no contrapé do cara, né? Na real, nem vi que ia ser no contrapé. Só chutei mesmo. E deu certo. 2x1. Bom, já me redimi agora em dobro, né? A cagada que eu fiz agora, eu fiz dois gols solo, praticamente. Então, tamo nice. Hum, sabia que ele ia tocar. Não sei nem por que eu fui nessa bola. Quinto. Hum. Tocou. Deixa comigo, time. Beleza. Aê, deu um toque importante agora. Nice, nice. Consegui um bloco bom. Ih, o teammate não tá na bola. Aí ferrou. Uh, o cara errou. Nossa, eu jurava que o meu teammate tava na bola ali. Tô no meio, tô no meio. Tá, ele não quis passar prime. Calma, o cara ia na bola. Subiu, subiu. Vamos tirar. Uh. Deu pra dividir. Vai, teammate. Tá livre, tá livre. Hum. Na real, os caras voltaram rápido, né? Os caras jogam bem... Bem rapidinho. Deu aí em cima. Tirou dele, aí ferrou. Uh. Ah, trolei. Boa, teammate. Nice. Vai, 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 vai. Nice, mano. Jogou muito. Ah. O que foi isso? O cara dele chutou o cara do meu time. Meu Deus. Tá, toquei. Eu jurava que esse gol já... Eu tava indo pra comemoração. Deixa. Tá, ele foi na bola. Vamos descer aqui. Uh. Quase que deu certo o esqueminha. Aí. Foi. Aí, mano. Nossa, eu toquei bem fraco de propósito. Porque se eu toque forte, a bola não ia entrar, mano. Great best, o cara do meu time... Na real, ele não deu assistência. Tomara que os caras do outro time não tenham entendido que foi um... Uma ironia, ou sei lá. Tocar em cima. Vai, teammate. Explodir. Não, o cara pulou. Uh. Nossa, que defesaça. Pegar aqui o boost. Hum. Ok. Não. Ai, ai, ai. Nossa, eu tô trollando na defesa de um jeito que nem eu tô acreditando. Ah, o cara errou. O cara errou. Suave, suave. Aí, tirei. O cara me chutou. Vai, teammate. Tua. Boa. Vai, vai que é tua. Ou é minha. Não, o cara tirou. Ah, vai tirar. O cara dominou. Tá, o meu time vai ir na bola. Vou voltar a pegar o boost. Ficar na defesa. Isso aqui é minha. Uh. Nossa, o cara me chutou ainda. Sempre isso acontece comigo. Não sei por quê. Ih, cuidado, cuidado, cuidado. Boa. Tirar aqui, né. Só por precaução. Ih. Vai, vai, vai. Nice, nice. Pegar o boost aqui. Garantir um pouco aqui a defesa. O cara bloqueou. Tocar aqui na parede. O cara vai na bola. Não vai. Tocar ali. Só por trocar. Não sei nem por que eu dei esse toque todo... Todo branco. Vai, teammate. Hum, ele tava longe. Me julguei mal. Vai. Ih, ele deixou pra mim. Vai, agora é tua. Boa. Meu Deus. Ah, não. Ah, não creio, mano. Mano, my bad. My bad. Na real, esse aqui não foi tão erro meu, mas eu fui burro, né, mano. O kick me trollou de uma maneira que... O kick era meio previsível, né, que ia ir pra área. Eu fui burro agora. Não sei por quê, mas eu erro muito na defesa. Se fosse no ataque, isso aí não ia errar. Aí, ferrou. Boa, teammate. Caramba, ia tomar o gol já. Só porque eu falo que erro na defesa, ia tomar o gol. Tirar aqui. Tirar novamente. Ok. O cara tocou. Pegar o bucha aqui. Meu teammate tá sozinho. Se ele tomar o gol, não vou... Boa. O cara errou ali. Vai, vai, vai. Vai que é tua. Nice. Ah, ah. Não bateu no meu carro. Ok. Hum, não vai dar pra pegar. Isso é tua, teammate. Nice, nice. Tava de boas até o cara. Não foi com muita sagacidade no lanço. O cara vai ir na bola? Vai. Ah, mano. Odeio quando eu jogo nesse cantinho. Aí, deu pra atirar. Boa, teammate. 20 segundos. Dá pra dar aquela... Hã? Como que ele me explodiu? Não sei como, mas... Tudo bem. Aí, deu pra dar o block. Aí. Vamos lá. Só segurar. Nossa, quase que foi o gol. Quase que foi o gol. Vai, 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 vai. Nice, nice. Ai, ai, ai. Ok. Tirar pro lado. Bola bateu. Acaba de dominar. Ah, não. Tira logo isso. Boa. Aí, GG. GG, então, manos. Meu amigo, agora sofremos no final. Deu pra vencer as duas partidas, mas... Eu não fiquei tão satisfeito assim, principalmente com a minha defesa, né? Não joguei tão bem assim na defesa, mas beleza. Deu pra ganhar as duas partidas. Todo mundo champion 2. Eu não peguei divisão. Mas hoje, que eu trolei na defesa, não foi brincadeira, mano. Hoje foi tenso. Na moral, hoje eu fui o tafarel invertido, tá ligado? Na moral, meus olhos sangraram com essa habilidade na defesa, mas enfim, é isso aí. Espero que tenha gostado. Aquele abraço bem apertado e até a próxima.